Estamos live? Sim! Beleza. Olá, galera, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Teia. Mais uma vez hoje, duas no mesmo dia. E mais uma vez com a Ana aqui de Cidade Tiradentes. Toda a potência dela aqui, trazendo essas lives muito boas pra gente. Eu sou o João, sou assistente da The Sampa e trabalho na equipe do programa Teia. Pra quem não conhece, o programa Teia é um programa de Coworkings Públicos Municipais aqui da Prefeitura de São Paulo. E atualmente a gente está com 10 unidades. Dessas 10, 9 estão em funcionamento ali com horário reduzido por causa da pandemia e por meio de um formulário de agendamento. Então, se você não conhece o programa Teia ou conhece que alguma informação extra deles, você vai encontrar lá no site, que é www.adsampa.com.br.teia que lá tem toda a localização deles, o que você pode encontrar em cada Teia. Você pode, inclusive, conhecer. Citei aí que a Ana tá, que ela tem a Cidade Tiradentes, que é um espaço incrível lá no CFCCT. Então, é isso. Tem esse site. Então, se você é empreendedor formalizado ou não e você precisa de alguma orientação aí pro seu negócio, você pode entrar em contato com a gente da The Sampa pelo telefone ou pelo e-mail que a gente vai deixar aqui nos comentários pra vocês. Quero agradecer mais uma vez, Ana, e agradecer a Cat aqui que ouviu o tema da live. Achei incrível ali sobre literatura, afroempreendedorismo, umas coisas incríveis ali que eu vi que vocês... Eu peguei um spoiler ali do que vocês vão falar. Vou acompanhar aqui de fora. E muito obrigado mais uma vez pela live, garota. A gente que agradece por você estar aqui, meu lindo, sempre. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Vou acompanhar em off aqui. Beijos. E é isso, minha gente. Pra quem viu minha cara de manhã, mais uma vez a minha cara estampada aqui. Eu e essa lindona da Cat que tá aqui comigo, essa maravilhosa mulher que eu tive o privilégio de conhecer alguns anos atrás. Sou extremamente fã e não poderia deixar de não trazê-la aqui pra gente trocar uma ideia um pouco sobre afroempreendedorismo, cultura e literatura. Ela que criou a Livraria Africanidades, que é uma potência que traz essas referências negras que muitas a gente acha que não existem, mas elas existem. Mas antes disso, ratificando aqui a própria introdução do João, eu sou Ana Paula, da Apreta Produções, e atuo aqui como gerente do TEIA Cidade Tiradentes, que está localizado aqui na rua Inácio Monteiro, 6900, dentro do Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes. A gente tá aqui no terceiro piso. E nós estamos funcionando no meio da pandemia. Sim, estamos funcionando. Medidas protetivas, distanciamento, uso de máscara, higienização das mãos, lavar as mãos. Mas nós estamos aqui atendendo vocês com um pouco de restrição. Tá sem sinal de internet? Precisa de um espaço pra, de repente, fazer as suas planilhas, fazer a rotina do seu dia a dia? Aqui a gente tem um espaço que você pode utilizar com sinal de internet. Traga o seu notebook, venha até aqui. Você tem uma mesa, uma cadeira disponível pra você usar esse espaço de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até ao meio-dia. Ou você pode agendar também do meio-dia até as duas. Você pode fazer o agendamento pelo link que eu vou deixar aqui nos comentários para o mesmo dia. Ou você pode, no caso, fazer o agendamento para o outro dia. O que você não pode é agendar uma data que seja confortável pra você. Mas, Ana, eu fiquei sabendo que aí vocês têm sala de reunião. Tem isso. Então, mas só que a gente está no meio de uma pandemia. Então, como a gente não tem muita refrigeração aqui, é só por ventiladores, então a gente tem uma restrição de movimento de pessoas aqui. Então, a sala de reunião não está disponível, nem o espaço do mezanino e nem o espaço café. Somente esse espaço do multiuso, que você pode vir aqui e utilizar o sinal da internet através do seu computador ou celular pra você continuar tocando o seu negócio. e acompanhar as nossas atividades online. A gente está num regime híbrido. Então, pra vocês entenderem, é isso. A gente tem o nosso celular aqui, no caso, que é um WhatsApp, mas só por bate-papo, a gente não atende ligação, que é o 011, pra quem está fora de São Paulo, 958495121. Mas, Ana, você falou muito rápido, eu não consegui anotar. Não tem problema. Eu vou deixar tudo aqui nos comentários. Mas pra dizer pra vocês que a gente está aqui na velocidade, fazendo as coisas acontecerem. Ah, eu pensei que estivesse fechado. Não, não, não. O centro de formação não está com uma programação pujante, justamente por causa das medidas protetivas, mas ele está abrindo. E tudo que está dentro do centro de formação, pelo menos aqui, o TEIA, nós estamos funcionando. O TEIA, e a gente fez atividade com o FabLab na parte da manhã, também está funcionando. Então, assim, entre em contato com a gente e venha aqui usufruir dessa ação de política pública, que é pra você que mora aqui na região ou adjacências, vir usufruir desse espaço. Tá bom? Aproveitando aqui, dizendo pra vocês que continua tendo atendimento ao MEI, então você que é MEI, ou pretende se tornar, ou tem dúvida do que é MEI, a Adesampa tem um canal via telefone ou por e-mail que você pode utilizar pra tirar as suas dúvidas. E voltando ao que eu falei pra vocês, eu sou Ana Paula, atuando aqui como gerente do espaço TEIA Cidade Tiradentes, faço parte da equipe do Empreende Aí, que é uma escola de negócios na periferia, para a periferia, que faz a gestão de quatro TEIAs, que é o TEIA Cidade Tiradentes, Santo Amaro, Heliópolis e Butantã. Esses quatro TEIAs, eles estão gestados e operacionados pelo Empreende Aí. A gente tem o TEIA Centro, que é pelo pessoal do Ciedes, a gente tem o TEIA Parelheiros, já Sanã e Jardim Edite, que é gestado e operacionado pelo pessoal do Júlio, que é da 9TC. A gente tem o TEIA de Taipas, que também está, no caso, se eu não me engano, gestando o TEIA de Taipas já, já está em funcionamento, e virão outros mais. A gente tem o TEIA de Taquera, que é gestado e operacionado pelo pessoal da Imperifa. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém, porque agora, como o João falou, são dez TEIAs. Antes era tão fácil essa colinha, agora demora mais, mas, enfim, entra na página da DeSampa e você tem todas essas informações. E com relação às medidas protetivas, continuamos fazendo aquele reforço. Mas já chegou a vacina, Ana! Já podemos ir para a rua! Medo engano, medo engano, medo engano. Primeiro que é um imunizante, que tem duas fases, duas aplicações. Segundo, que é só ainda para alguns grupos de vulnerabilidades, ou que apresentam alguma doença pré-existente, que possam tomar esses imunizantes. Ou o que a gente adquiriu de vacina não dá nem 5% da população do Brasil. Então, acho que é melhor a gente repensar. E como eu disse de manhã, ontem saiu uma matéria, que se a gente continuar do jeito que a gente está imunizando aqui, nós vamos conseguir imunizar 70% da população em 2024. Momento de pausa, para a gente refletir mesmo. Então, a gente continua ainda tendo que manter as medidas protetivas. Isso é bom para você, isso é bom para a sua família, e isso é bom para a sociedade. Pensa dessa forma. O pessoal aí onde você está, Cat, está fazendo as medidas protetivas? Verdade, verdade mesmo. Claro que é verdade. Só quem faz isso socialmente social, acho que sou eu. Às vezes, eu acho que sou eu que estou, sou a estranha de máscara na rua, sou a estranha que não sai de casa, só saio, no caso, medidas muito extremas, assim, acho que é somente eu, aqui na minha rua, pelo menos. Tem festa todo fim de semana, na rua. E é interessante, né? A gente que faz, a gente sai com aquela coisa de que a gente é o ET do rolê, né? É impressionante isso. Eu, por exemplo... Totalmente. Não é? Não parece que a gente é o ET, assim, do rolê? Sim. Ontem eu fui a pé para casa, né? Demora mais, muito mais, mas eu estava afim de andar um pouco para respirar, mas eu estava respirando com máscara. E aí, é muito engraçado porque as pessoas olham, tipo, o que ela está fazendo? Aí, dá a impressão que a gente não está passando por uma pandemia, não estamos em quarentena, não morreu mais de 220 mil pessoas. São as coisas meio loucas, né? Mas agora eu estou tirando essa coisa de tipo, beleza, eu vou seguir, cada um faz o seu. Infelizmente, não dá muito para pensar nisso. Mas vamos falar do que interessa, gente? Vamos falar sobre empreendedorismo? E quando a gente está falando de empreendedorismo, nada melhor do que a gente falar também de afroempreendedorismo. Nossa, Ana, lá vem vocês de novo. Não, não lá vem de novo, são dados, são estatísticas. Boa parte das pessoas que empreendem, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, não vou nem falar do Brasil, são pessoas negras, que são invisibilizadas, mas elas empreendem como ninguém. Se você olhar para os lados, no bairro onde você mora, você vai ver que, no mínimo, tem a Dona Maria do Café, o seu João, que faz não sei o que ir lá, e a maioria dessas pessoas são negras, e que muitas vezes não têm acesso. Mas hoje a gente vai falar um pouco de um outro lado, que é um nicho que a gente precisa muito reverenciar, e que a gente fica negligenciando muito, que é a cultura, e a cultura literária, afroliterária. Esse nicho, ele é muito invisibilizado no nosso país, a educação muitas vezes não é reforçada através da literatura, mas a literatura, ela salva. Se você for hoje, por exemplo, em vários bairros, ou no bairro onde você mora, realmente, boa parte dos jovens estão se movimentando através da literatura. Porque a gente, algumas pessoas, não sei se está o correto, mas se falam muito da literatura marginal. Eu não acho nada de marginal, mas infelizmente o pessoal coloca muito nisso. Ou a literatura periférica, também não acho que é nada periférico. Eu acho que é uma manifestação literária, seja ela qual for, tão rica como qualquer outra. Então a gente tem o Sarau, a gente tem os slams, a gente tem rodas de conversas literárias, e elas acontecem. E isso é uma forma também de a gente entender que muita gente empreende neste nicho, fazendo os seus cordéis, fazendo os seus livretos, fazendo os seus poemas, ou muitas vezes os seus livros. Então a gente vai conversar um pouco aqui com a Kete, que eu sempre troco. Kete, Kete, Kete. Kete, Kete. A gente sempre, eu sempre troco a Kete, para ela trazer um pouco para a gente, que quando eu conheci, quando eu conheci, ela já está nesse rolê faz tempo. E aí ela abre essa biblioteca maravilhosa, a biblioteca não, a Livraria Africanidades, que é uma biblioteca maravilhosa, tem vários títulos, ela é formada em biblioteconomia, então vamos conversar um pouco aqui com essa mulher. E aproveitando, eu vou só dar uma introdução aqui de quem é essa nossa convidada de hoje. A Kete Valencio é bibliotecária e livreira, proprietária da Livraria Africanidades, empreendimento de pequeno porte, que tem um acervo especializado em literatura negra e feminista. Fez parte como pesquisadora e também como uma das idealizadoras do projeto aprovado pelo PROAC. Em 2014, publicação impressa no webséries Mulheres de Palabra, um retrato das mulheres do REB de São Paulo. Também foi uma das responsáveis pelo projeto Mercado Negra, que realizava eventos feiras de economia solidária, com protagonismo de afroempreendedoras. Atualmente faz parte do projeto aprovado pelo PROAC 2018, Inque Dudu, Pretas de Rua, Grafite, Gênero, Etnicidades, juntamente com outras contribuítes que resultará na criação de um livro catálogo de arte grafite em um documentário realizado por artistas mulheres negras, moradoras da capital e do interior de São Paulo. Outro sim é uma das colaboradoras do projeto literário Antologia, e-book, bilíngue, português e inglês, 32 Rosas Negras, por Marielle Franco. Marielle Franco, falei correto. Uma iniciativa com participação de diversas mulheres negras no Brasil, que tiveram a possibilidade da elaboração de um texto colaborativo baseado no assassinato de Marielle Franco e Anderson. Gagejei pra caramba aqui, porque eu não vou mentir não, tô nervosa, mesmo. Eu acho que você é uma mulher tão potente que eu fiquei aqui, eu li várias vezes, várias vezes pra não chegar aqui e gagejar, mas eu gagejei. Porque eu tô nervosa, mas é nervosismo positivo, porque eu acho que você é uma mulher, assim, é que não pode falar coisas, senão eu vou, tem que tentar uma língua. Vai apitar, né? Vai apitar. Mas eu acho que você é uma mulher muito show de bola, mulher. E aí eu queria que você complementasse um pouco a sua trajetória enquanto na área que você é formada, por que que você pensou em fazer a livraria, né? E o que que vocês já estão pensando fora esses projetos também dentro dessa temática. E depois a gente vai desenrolando. Quem estiver aqui nos assistindo, dá uma boa tarde, chama o pessoal, venha aqui assistir com a gente pra gente falar um pouco sobre esse assunto tão importante. Já vou ressaltar aqui que a Rosana Brito, que é a gestora do Teia Butantanta aqui com a gente, essa lindona, essa mulher incrível também que é a Rosana. Obrigada, Rosana. Boa tarde. Quem estiver mais aí, dá um salve aqui, dá um boa tarde. Por gentileza, Ket. Ah, é muita coisa que eu falo, mas boa tarde pra todo mundo, pra você, Ana, pra todo mundo que está assistindo. Pra mim é uma honra ter sido convidada pra esse projeto e programa, né? Sou sua fã também, fico honradíssima de ouvir isso de você. Mas a gente tem uma caminhada junto já há bastante tempo. Você me conhece na época que eu fazia só feiras, né? Não tinha espaço físico. Eu estava sendo camelô, vou dizer assim. Eu com a minha malinha e meus livros, indo pra toda a parte de São Paulo, assim, na correria mesmo. A livraria, ela nasce através, eu falo através dos meus silêncios, através das minhas insatisfações, né? Como por ser uma mulher preta, periférica. Eu nasci na década de 80 e, através disso, sempre morei na Zona Norte, sempre morei de aluguel e tal, sempre tive dificuldade de ser uma aluna aplicada, era uma aluna mediana e sempre achei também que eu não gostava de ler. E depois de um determinado momento na minha vida, eu percebi que eu gostava de ler sim. Apenas eu não me via dentro dessa literatura, que era uma literatura eurocêntrica, essa literatura obrigatória, né? De vestibular, as canônicas, que faz parte do nosso cenário, que reforça muitas vezes essa questão do que é ser negro e negra no Brasil numa forma tão estereotipada, tão marginalizada. E eu não me via nesse espaço, então eu renunciava a essa questão da leitura na minha vida. Mas depois que eu descubro a literatura negra, descubro vários, tipo, Cadernos Negros, Clombos, e outras autoras e autores que são negros, brasileiros e não brasileiros, eu começo a ter essas ligações, sabe? Essa questão assim, ah, por que todo mundo conhece a literatura, esses questionamentos internos, essa crise existencial. e eu percebia que as pessoas da minha geração não tinham esse conhecimento, até da geração anterior também, que eu tinha contato. E eu fui estudar na parte de biblioteconomia, fui trabalhar na área de literatura, a matéria-prima é dos livros, né? Cursei o curso de biblioteconomia durante quatro anos, e nesse período eu não trabalhava como bibliotecária, nesse período eu trabalhei com muitas coisas, eu já fui carteiro, eu fui, fiz tudo assim. Mas eu não trabalhava como bibliotecária. Depois que eu largo a faculdade, eu vou atuar, eu vou trabalhar em diversos tipos de bibliotecas, só que mesmo assim eu não me vejo, né? Dentro do curso desse quatro anos eu não me via, eu comecei a patinar dentro do curso da graduação, e quando eu saí, eu saí com uma grande interrogação também, o que eu vou fazer com isso? Onde que eu vou trabalhar? Eu comecei a atuar, na área mais específica, biblioteca jurídica, escolar, mas eu não me via. Daí depois eu comecei a ir para a área cultural, ser uma bibliotecária na área cultural. Daí eu comecei a fazer outras especializações, e comecei a ver como era importante a questão da literatura negra. E daí a livraria começou a nascer, comecei a juntar, o que eu gostava, o que eu via, e esse nicho, né? Tinha um abismo, um vazio, nesse meio, tipo, eu criei a livraria em 2013. Então, eu acho que em 2012, 2013, nasceu a livraria no papel, mas tinha um grande abismo, assim, dessas informações. Eu comecei, no caso, conectar tudo isso, e nasceu a livraria. O mais interessante, acho que, quando eu fui fazer esse curso, que foi um MBA, a terminologia de afro-preendedorismo já estava nascendo. E eu lembro que eu perguntei para uma professora de economia criativa sobre essa terminologia. Você, professora, você conhece o que é afro-preendedorismo e tudo mais? Porque eu tinha pouquíssima informação, e ela falou para mim, assim, que não existia, que era, tipo, uma invenção. É verdade. Ela falou assim, isso não existe, o que existe é empreendedorismo. Afro-empreendedorismo não existe. Daí eu fiquei uma interrogação tão grande. Mas a primeira pessoa que eu vi falar sobre isso em 2012, 13, foi a Adriana da Feda Preta. A Feda Preta já existia nesse período e tal, e ela, a primeira pessoa que eu vi falar e escrever sobre isso foi a Adriana. E daí eu comecei a pesquisar, enfim, daí, através disso, eu comecei a criar também a livraria e daí nasceu. E eu estou aqui até hoje, né, ela mudou, teve alguns formatos, eu fui aprender, fui modelando também o que era essa livraria, que a livraria é para ser algo, quando nasceu o mesmo papel, é para ser tipo uma estrutura enorme, assim, de empresas, uma mega empresa, com várias linguagens artísticas, tipo um shopping, só de pessoas pretas. Só que daí, com a questão do capital, né, que eu não tinha para empregar, que é muito caro, ainda é muito caro, eu acabei adaptando. então, hoje eu tenho espaço físico, mas, que funciona também como um mini polo cultural, mas foi adaptado, é uma casa colaborativa, e o espaço não é somente literatura, ela também abraça outras linguagens artísticas, mas que tem a questão da valorização da população nele. Ou seja, toda vez que a gente empreende, a gente não faz uma coisa só, é sempre nesse lugar que a gente faz para os nossos, com o nosso, sempre com esse olhar social também, é muito louco isso. E acho tão interessante quando a academia não reconhece aquilo que a sociedade já está fazendo, né? Quando você traz, de repente, a questão do afroempreendedorismo, e é muito interessante que não houve nenhum ponto de dúvida, do tipo, sério, nossa, não estou sabendo, ainda não sei disso, que aí a gente até entende, mas foi o taxamento, não existe, né? E aí se a gente pegar desde a história da pós-abolição e a gente pegar quem foram os primeiros empreendedores por uma questão de necessidade, automaticamente a gente já empreende desde lá. Pode notar nos livros, que a gente sabe também que teve um apagamento da nossa história e muitas vezes não referendar as nossas potências, né? Seja elas por necessidades ou não. Mas aí, de repente, a pessoa fala que não existe, só porque, de repente, não veio da Europa, não veio de outros lugares, é muito louco isso. E aí, ok, você falou assim que é um polo, um polo cultural, né? E aí, quais são os tipos de, queria que você detalhasse um pouco o que que realmente, de fato, vocês fazem nesse polo, porque a gente trouxe também a questão da cultura. Depois, efetivamente, eu vou entrar um pouco mais na questão literária, olha, mas esse polo, o que que vocês versam, o que que vocês, vai fazer só uma proposta. Se eu não estiver enganada, quando a gente estava no Sesc, no Centro, estava eu, você, a Mayusa e a Keyla. A Keyla estava se apresentando para o Jombo, né? Não era isso? Isso, foi. aberto, não foi isso? Eu acho que sim, não tenho certeza. A Keyla abriu, né? Ela participou da abertura da libraria. O grupo Semente Crioula fez a abertura, que eu adorei convidar elas, porque elas são muito importantes na minha vida, então, esqueciam que elas abriçam. Mas eu não tenho a recordação da data, mas eu lembro desse momento, sim. Mas eu acho que eu tinha aberto, sim. Eu acho que sim. Acho que foi meses antes que você abriu. A Keyla não tem como não falar dela. É uma mulher potente, uma mulher internamente inteligente, poeta, computadora cultural, tem a cantora, faz parte da Semente de Crioula, inteligentíssima. Compositora, né? É, professora de história. Então, olha quanto que faz essa mulher é. É impressionante. Aí a gente vem com a Mayuse, que é uma atriz negra que criou o Teatro dos Crescos, uma das primeiras companhias de um núcleo social de pessoas negras também aqui da cidade de São Paulo. Então, é sensacional ter essas mulheres. E aí, de repente, vem você com a notícia, gente, abri minha livraria, tal, e você veio com isso, nossa, então eu preciso fazer alguma coisa, porque só conheço mulheres potentes, cara, e eu vibravo assim com vocês. Eu acho que vocês, é um presente para mim, por isso que eu fico muito nervosa com vocês, porque vocês me ensinaram muita coisa, né? Se eu sou hoje o que eu sou, vocês são a tríplice que me ajudaram nisso, né? Mais efetivamente, a Keila e a Mayuse, que estavam mais próximas, mas o contato contigo, até porque eu adquiri alguns livros com você. Então, não tem nem como não falar que não tem, né? Não, é verdade, você é minha cliente assídua, mas você é grandiosa, Ana, você é modéstia, você é super grandiosa, assim, eu ia falar, se eu começar aqui, não vou falar mais, falar de tão potente que você é, uma mulher incrível, mas a livraria, atualmente, eu passei por dois espaços, o primeiro espaço, que quando foi feita a abertura, foi na região das perdizes, que é um bairro de classe média de São Paulo, que não tinha muito a ver com a livraria, assim, foi o primeiro momento que eu tive uma oportunidade de conseguir, foi através de um convite, e eu não pensei duas vezes, assim, eu quero, de repente de onde era, assim, eu aceitei, fiquei lá durante alguns meses, mas eu via que o bairro não precisava de mim, o bairro não tinha nada que me inspirava, assim, era um bairro totalmente classista, com muitas pessoas brancas, e o meu público mesmo não era de lá, até tinha, tinha duas pessoas presas que me levavam lá, que ia muito, duas mulheres negras incríveis, mas fora elas, eu via que as pessoas que vinham para consumir mesmo, era fora daquele círculo, da região central, perdizes e tudo mais, e depois de alguns meses, eu fui para a região da Zona Norte, que é a região atual, que é uma região afetiva, de memória afetiva, porque eu sou daqui, é uma região periférica, e tem tudo a ver com a livraria, comigo, e é uma casa, uma casa colaborativa, que no caso, eu acolho outros empreendedores, afro-empreendedores e artistas, e quer desenvolver alguma coisa coletivamente, porque nós sabemos como é difícil ter um espaço físico, e se eu tenho, eu posso propiciar para outras pessoas também, então a ideia da livraria é isso, a ideia da livraria é da gente somar mesmo, pelo, uma ferramenta pode ser, uma ferramenta pequena, enfim, mas é o que eu tenho no momento, assim, e além disso, a livraria tinha uma agenda fixa que era o quê? Antes da pandemia, isso que eu estou falando, que a pandemia é um outro processo, antes da pandemia a gente tinha atendimento psicológico com duas psicólogas pretas, e fazer esses atendimentos entre manhã, tarde e noite, eram algumas vezes da semana, e fim de semana também, e também tinha oficina de yoga quemética, que é uma yoga que tem, é baseada na filosofia africana, enfim, que era também uma vez na semana, uma ou duas vezes, mas acho que era uma vez, e fora, e a programação também era aberta, já teve aqui desfiles de moda, oficinas de tudo, oficinas de arte africana, de escrita, de encontros abertos e fechados de autorias negras, lançamentos de livros, já tive festas, shows, enfim, já tivemos muitas coisas, já fizemos bastante coisa aqui, cineclubes, então a agenda é muito ativa, praticamente, mensalmente, a gente fazia dois ou três eventos grandes, grandiosos, e circular bastante pessoas aqui era bem legal, estou sentindo bastante foto com a pandemia, porque a pandemia quebrou tudo, a pandemia, nós tivemos que parar, não tem atendimento, e daí, a questão da livraria ficou somente do espaço virtual, que era uma coisa que já tinha, eu tinha loja virtual, sempre tive, e atenção atualmente a esse âmbito virtual, por causa da pandemia. Certo, é isso, são também adaptações, mas é bom ver essa questão rica do que acontecia lá dentro, ai, puxa, mais uma biblioteca, mais uma livraria? Não, você ia lá, você tinha toda uma questão, primeiro, identitária, das manifestações culturais que aconteciam lá dentro, e também esse diálogo direto com o território, e com outros territórios, para fazer essa efervescência cultural dentro do espaço, então é bom a gente também pensar nessas questões, às vezes essas redes que a gente tece, fazer também esse movimento com essas redes, para a gente entender que muitas vezes eu posso estar na zona norte, mas eu estou dialogando com a zona sul, eu estou dialogando com a zona oeste, eu estou dialogando com a zona leste, eu estou dialogando com o centro, porque nós somos vários, nós somos múltiplos, e nós estamos em tudo, em tudo e qualquer lugar que eu possa imaginar, e não só num lugar, ou que a gente é um ser único, nós somos múltiplos também, não somos todos iguais, e aí como é que foi essa questão de você começar a trazer ou dialogar essa, porque quando você de repente estava trabalhando mais como ambulante do livro, vamos dizer assim que você falou aqui, que é quando eu te conheci, você vinha com a mochilinha nas costas, vinha com tudo pronto, a barraquinha que você colocava ali, os seus livros e tudo mais, como que você começou a ter contato com esses livros diferenciados, por exemplo, você está aí com a, nas suas costas, pelo menos que eu me lembro, que eu acho que foi com você que eu adquiri o livro da Jennifer Nascimento, é Terra Fértil? Eu esqueci o nome do livro. Isso, Terra Fértil. Terra Fértil da Jennifer Nascimento, que eu tive o prazer inclusive de estudar com a Jennifer Nascimento na Zona Sul, num curso da Unifesp, que foi também questão da pedagogia, questão afro, e aí ela faz esse livro que inclusive é um livro arrabatador, é um livro forte, preciso, bem em cima do que tem que ser dito mesmo enquanto mulher, enquanto outras questões também. E aí você traz essa literatura dos nossos poetas, do pessoal, da galera que faz esse movimento literário nas periferias, mas você não dialoga na literatura que você traz, não é só nesse lugar, Ah, eu só tenho o livro de repente dos Islãs e do Sarau. Você tem, por exemplo, o livro que você me trouxe que foi a questão do livro A Linguagem Yorubá, você de repente traz outros livros que é bem interessante. Então, como que você consegue fazer essa captação desses títulos, desses livros, como é que é para você trazer essas novidades literárias para além só da literatura, mas também de outras formas? Ah, então, quando eu iniciei, realmente eu comecei com a cara e vontade, assim, é uma coisa de fazer, quero fazer esse planejamento e tal. Eu lembro que eu comprei, eu comprei uma gama de livro que eu já conhecia e outros eu negociei com algumas de todas, mas a maioria deles eu tinha comprado e tal. E eu lembro que o meu primeiro evento foi no Imbuimbirim, foi na Casa de Cultura em Imbuimbirim e foi um evento sobre samba, tinha vários coletivos, coletivos importantes da região, vale usar empreendedores, e lá foi meio o boom, assim. E eu lembro que nesse evento eu vendi praticamente tudo, eu vendi acho que tudo, assim. Eu falei assim, nossa, caramba, realmente eu estou, resposta que eu queria, sabe, afirmação da marca, é importante, porque você pensar uma coisa, mas o público pensando como ele vai receber esse produto, é importante realmente para a sociedade, que é uma outra coisa, né? E daí eu vi que sim, eu vi que sim, esse foi o primeiro evento que eu fiz, depois disso eu não parei mais, assim, eu tinha uma mesinha, né, e mais a mochila, eu nunca tive automóvel, o meu automóvel é o Mercedes, da SP Trans, e daí eu ia para todos os locais, assim, dependendo do que seja o evento, lógico que a gente tinha uma curadoria, né, um modo de você examinar com o evento que é, mas a maioria dos eventos eu aceitava, alguns pagos, alguns gratuitos, mas eu ia, então eu fui para vários locais de São Paulo, e fora de São Paulo também eu já fui, eu fui convidada, fui para o interior de São Paulo, para o litoral, e era assim, e esses livros iam comigo, daí nisso de você conhecer muitas pessoas, você vai conhecendo também as autorias, né, autores e autoras, e alguns queriam que eu vendesse a obra deles, principalmente a autoria independente, pessoas que não tinham editora, eles mesmos vendiam para o feminismo, mas eu pensei, ah, tem aquela menina lá que ela está montando uma livraria, vou, né, repassar para ela e tal. Inicialmente, eu comecei a ofertar, a pedir uma oferta para as editoras, para fazer uma delas de consignação, porque eu gastava muito menos, e também para alguns autores que eu conhecia, que eu também queria vender. E depois de um tempo, a marca da livraria foi fortificada, daí essas pessoas começaram a se oferecer para mim. muitas, as editoras, geralmente, quase todas as editoras, eu não ofereci serviço, elas vieram atrás de mim, as editoras. E as autorias também, as autorias independentes, muitos deles vieram ao meu encontro, ou ia até mim no espaço físico, mandava mensagem, até hoje, assim, tanto que eu vendo alguns livros de obras de outras pessoas fora de São Paulo, pessoas de Salvador, pessoas do Sul, do Centro-Oeste, enfim, da região Sudeste mesmo, mas não São Paulo, mas Minas, Rio, mas muitos me procuravam, assim, porque com o e-commerce, que foi que eu iniciei, a minha literatura, ela circulava mais fora de São Paulo do que dentro de São Paulo, muitas vezes, assim, o meu nome, de livraria de candidatos. Então, eu lembro, quando eu comecei a formar um público mesmo, no site de venda, no site, era um público fora de São Paulo. tanto que teve um período na vida da livraria, havia muita gente de fora para pesquisar a livraria, sei lá, um pescador que estava pesquisando sobre a vida de alguma autora ou sobre narrativas femininas, negras, eles queriam conhecer a livraria, havia muita gente do Rio de Janeiro, já veio gente fora do Brasil também, já vieram, pessoas fora do Brasil, para conhecer o trabalho, conhecer os livros mesmo, eu já dei alguns livros até sugerir obras para serem, sei lá, traduzidas, mas foi isso, a ideia foi ganhando o corpo, assim, e foi muito importante esse período, que eu não tinha um espaço físico, porque foi a questão do corpo a corpo, a questão de conhecer o meu cliente, a minha cliente, de conhecer os eventos, o processo mesmo da circulação de ideias, de informações, e para mim mesmo como empreendedora, para mim é o lance da prática de convencer o consumidor, a consumidora, de falar sobre a autoria, falar sobre a vida desses autores, dessas autoras, da sinopse do livro, e é mais tempo para mim colocar como cheque mesmo, por que eu faço isso? Então, com a prática que eu tinha, essa prática das caminhadas, da andança, foi muito importante, foi uma grande escola, porque daí, realmente, eu sei por que eu faço isso, e eu fui ganhando prática, né, manuseio, assim, porque a literatura negra é uma literatura desconhecida, atualmente não, mas quando eu iniciei para a gama, né, para a opinião pública, era desconhecido, então eu tinha aqui para o evento, eu tinha que convencer, eu estou com vários livros pretos, as pessoas não conhecem, como elas vão comprar? Tem que falar, eu falava, da história da autoria, a gente, foi que maravilhosa que você citou, né, uma autora incrível, esse livro dela, para mim, é um livro marcante, inspirou tantas autoras, depois desse livro, veio tantas autoras, tantas poetas incríveis, depois desse livro, daí, se você falar sobre essa autoria tão potente, e a maioria dos livros que eu vendo, a maioria deles são pessoas que estão atuantes, não são pessoas mortas, principalmente as pessoas vêm também de autorias mortas, que é boa também, mas a minha autoria, ela é pulsante, ela é viva, ela é ativa, eu sei onde que os meus autores moram, sei que elas moram na zona sul, moram, sei lá, na Bahia, eu tenho contato direto com eles, e isso é importante eu falar para o cliente, assim, ó, fulano mora, nasceu lá no sertão, mas mora em São Paulo, produz uma literatura potente, se você quiser, tem um contato dele, vai atrás, pesquisa, isso é importante, porque assim, o consumidor e a consumidora se sentem pertencente daquela história, uma continuidade daquela história, daquela altura, daquela altura, então eu dou um pouquinho disso para a pessoa seguir seus passos, para procurar essa gama, dessa magnitude, dessa literatura que eu ofereço, que eu trabalho, que é a minha matéria-prima, e eu acredito nela, e eu falo que se eu não acreditasse no que eu faço, eu não estaria aqui falando com você, porque eu só estou aqui porque eu acredito muito no que eu faço, e eu sei como isso, é transformador e é potente, porque isso iniciou comigo, essa transformação, para mim falar para outras pessoas, então, a apoiadoria é feita dessa forma, então, os livros que eu vendo, eu tenho que acreditar para me vender, se eu não acreditar, eu não vendo, então, eu conheço a obra que eu vendo, então, a apoiadoria é feita dessa forma, assim. E você consegue desassociar que você não seja uma empreendedora, porque você está aprendendo na questão, você acha que existe essa junção, entre a empreendedora, e em sendo assim, você se dá bem empreendendo com o que você faz, você consegue ter essa gestão do empreendedorismo muito visível para você, consegue dar conta, ou como que é, vamos colocar assim, quais são as suas maiores dificuldades, e quais são os seus maiores acontecimentos dentro desse empreendedor? Então, eu sei que eu sou uma comerciante, que eu sou uma empreendedora, mas eu sei também que o meu negócio, ele não é somente comercial, ele é um empreendimento social e cultural, então, eu tenho um cunho social e cultural em motivo desse comércio, e isso resalta mais do que o comércio, muitas vezes, muito mais, eu acho que o lance de comercializar livros é algo que vai a parte, vamos dizer assim, ele é sobremesa, essa receita toda, assim, eu sei que eu não vou ficar rica, assim, e eu acho que a livraria, ela vem, ela existe não pela questão da riqueza, eu não estou sendo também demagoga, nem utópica, mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu vendo, eu não vendo mal, eu vendo bem, mas também não é um negócio que eu quero somente vender, eu quero que esse livro faça um efeito direto dessa pessoa que vai levar, porque eu sei a potencialidade disso, e tanto que a minha ideia mesmo é mais de fortalecer a minha população, assim que eu falo isso, a livraria tem o texto de fortalecer a população dela, que é o público-alvo, que são pessoas negras, logicamente, para pessoas brancas e não negras, eu vendo mesmo, é legal, é legal, porque também o racismo só existe por causa das pessoas brancas, então o racismo são deles, a gente está nessa caminhada juntos, mas não é tão juntos assim, enquanto um está de iate, o outro está nadando, sem nada, ele salva vidas, por exemplo, a gente está afundando, então a gente não está tão juntos assim, mas a livraria, ela está aqui para fortalecer a galera preta, porque a gente não tem autoestima, a gente não tem autoestima, a gente não sabe quem é a gente, a gente não sabe de onde que a gente veio, eu acho que o máximo que eu sei, que a mãe das pessoas vai até o seu avô, depois do seu bisal, você não sabe quem é você, então a livraria está nessa questão aí, então eu sei que também não é um negócio para ganhar rios de dinheiro, mas eu acho que o meu negócio é mais popular do que social, do que comercial, eu acho que eu falo assim, que a livraria está em março e a gente vende, entendeu? É igual o espaço físico mesmo, as coisas que eu faço aqui no espaço físico é como se fosse um espaço cultural, mas um espaço cultural independente, eu às vezes até tenho uma briga de agenda com espaços culturais do bairro, por exemplo, assim, eu às vezes oferto até quase a mesma coisa, só que eu trago algo mais independente, mais local, muitas vezes, mas eu sei dessa importância, não é uma coisa também inconsciente, eu sei dessa importância, mas eu viso mais o lance das pessoas saberem quem são elas do que às vezes de ganhar uma grana, sabe? Assim, tanto que eu trabalho também, eu tenho um segundo trabalho, eu não ganho somente pela livraria, eu tenho meu segundo trabalho que é isso, para me manter, manter as coisas que eu preciso mesmo, e a livraria, ela é um complemento na minha renda, mas ela, eu posso, como eu tenho essa outra renda, eu posso me jogar mais, vamos dizer assim, posso me jogar mais, posso fazer, desfrutar mais desse processo todo, eu posso doar um livro, doar alguns livros, por exemplo, porque eu sei que eu tenho um pagamento mensalmente, entendeu? Se eu não tivesse, estaria no sufoco, assim, estaria realmente como comerciante, e se eu tenho muita consciência disso, estaria vendendo feito louca, pensando muito mercadologicamente, assim, que eu acho que também é o certo, acho que não tem certo nem errado nesse mundo, né, empreendedorismo e tal, mas eu vejo as minhas obras, que eu falo que é o meu ouro, uma ferramenta de transformação mesmo, uma ferramenta de emancipação, e é isso que eu viso, lógico que eu também eu viso bem a grana, que o dinheiro também é nosso, o dinheiro é benéfico, a gente não pode ser inimigo do dinheiro, eu sou próspera, eu sei que eu sou próspera, eu sou abundante, mas eu sei também que essa abundância ela pode vir a outras coisas também. Entendi, ou seja, empreender com propósito, muito mais com propósito do que necessariamente empreender pelo capital, pelo capitalismo selvagem, porque na verdade a intenção é impactar pessoas, e quando a gente fala da questão afro, a gente está falando também de criar as identidades, que apesar de sermos 56% da população autodeclarantes pretos, negros ou pardos, muitas vezes no meio desses 56% a pessoa se autodeclarou, mas o quanto ela realmente se apropriou da identidade dela enquanto pessoa negra brasileira, né, até porque muitas vezes não chega a informação para todas essas pessoas de forma balizada. Deixa eu dar uma falar aqui, pegar a Luciana Santos, que é assistente administrativa aqui do TEIA, deu uma boa tarde, o Cícero, o Ciso, que é lá do assistente administrativo do TEIA Heliópolis, e no caso, a Thalita Peixoto, que também está aqui com a gente. Todos vocês que estão aí com a gente, coloquem as perguntas de vocês, esse bate-papo não é só entre nós duas, é para todos que estejam aqui, a intenção é trocar da melhor forma possível aqui para vocês sobre tudo que a gente está colocando, né, E aí, o que eu fico pensando quando você fala da questão de poder se dedicar e fazer isso, o que eu ia te falar, até me perdi aqui um pouco, mas no sentido que você também trabalha com essa, já que você trabalha com esse propósito, como que seria essa questão também dessa construção identitária através do seu trabalho, né, quando a gente está falando de literatura, eu vou falar até por mim quando eu te conheci, tem muita gente que a gente não sabe que são escritores nossos, até então a gente tinha aí algumas pessoas, eu conheci a Maria Firmino dos Reis, que é a patriarca, a matriarca aqui da biblioteca do Centro de Informação Cultural, né, a primeira pessoa a publicar um romance, se eu não estiver enganada, se eu não estiver enganada, a primeira romancista negra, a primeira romancista brasileira, a primeira romancista negra brasileira, aí a gente tem a Maria, a Maria, eu sempre troco o nome, a Maria, como é que é? Carolina Maria de Jesus? Carolina Maria de Jesus? Isso, a Carolina Maria de Jesus, eu sempre falo Maria e a Carolina Maria de Jesus, a Carolina Maria de Jesus, e aí fica muito só nessas, como se também é uma redução das nossas referências, né, e aí parece que a gente, é uma coisa muito interessante, toda vez que falam da questão afro, numa população de 56%, a gente é sempre dado como referência a meia dúzia de gato pingados, então o que eu queria te falar, duas coisas, se você pode aqui também dar uma destrinchada para a gente, quantas editoras ou livrarias com esse recorte igual o seu existe, né, que as pessoas não conhecem, quantas referências negras que a gente tem, dessas referências, que tipo de literatura essas pessoas fizeram, para a gente mostrar um pouco da riqueza que é esse universo literário afro nosso aqui. Ai, eu coloco uma teia de gato, porque eu não vou citar nomes atuais, mas eu vou falar. Não, a literatura negra, ela não é uma coisa nova, ela não é inaugurada por mim, ainda bem, não estou inventando a roda, eu sou continuidade, sempre falo isso, estou continuidade mesmo, e fruto das pessoas que vieram, bem antes de mim, assim. A Maria de Firmina dos Reis, ela é muito importante, a Carolina de Jesus também, ela é extremamente importante, mas igual você falou, né, tem essas pessoas que se destacam, que viram tipo o Totem também, parece que só tem elas, só que não. A Maria Firmina dos Reis, ela é importante, por quê? porque ela é a primeira romancista brasileira, e também é a primeira autora a humanizar as pessoas negras dentro de uma literatura, então ela deu humanidade para nós, para os frutalistas negros, foi a primeira, a dessa humanidade, porque os outros autores que vieram antes dela, e também depois dela, colocou a gente da parte de animalização, infantilidade, e a gente não falava por nós mesmos, a gente falava por terceiros, e por terceiras. Mas a literatura negra, ela vem muitos anos, por exemplo, no século XIX, um dos primeiros editores negros era o Paulo Abrito, Paulo Abrito é um editor, ele é escritor, ele é jornalista, ele é exerente de muitas coisas, então, para você ver que a literatura não vem agora, ela não dá contemporaneidade. Autoria tem diversos, autoras e autores negros, a gente tem os mais populares, que vai para as escolas, é o Lima Barreto, a Carolina está indo agora, indo agora, que eu digo não hoje, mas ela já foi, mas é recente. A Conceição Ivarício, que é um nome que tem bastante visibilidade, mas a gente esquece que temos Machado de Assis, que é um, acho que é o maior autor brasileiro, é um homem negro, que é Machado de Assis. E como isso é naturalizado, a questão do embraguecimento dele, Cruz e Souza, tanto outros autores e autoras, mas recentemente fizemos uma pesquisa justamente com a Jéssica Balbino e Camel Duarte, a gente fez um mapeamento de autoras brasileiras, autoras, mesmo do passado, século passado, e autoras da contemporaneidade, e dentro de mais de 300 mulheres, mais de 300 mulheres negras. E esse mapeamento, ele é colaborativo, então ele deve estar com a marca de mais de 300. Então, eu digo hoje, é uma fala recorrente que eu estou dizendo, que a literatura brasileira é uma mulher negra. As pessoas que mais produzem literatura nesse país são mulheres negras. porque tem uma pesquisa na Umbi, se não me engano, eu não lembro o ano, que é um grupo de estudos sobre literatura, e eles deduziram que a literatura, ela era produzida pelas grandes editoras apenas por homens brancos, com uma meia-idade, heteronormativo, durante a produção, acho que de 90 a 2000, os editores, no caso, só publicavam essas pessoas, que tinham essas características. As outras pessoas tinham outras características que eram diferentes dessa regra, elas não eram publicadas. Hoje em dia, está bem diferente, apesar que ainda tem esse boom, para mim, que não é um boom, para mim, é uma continuidade, é uma consequência desse levante literário preto. Mas as editoras estão pegando também como moda, talvez, grandes editoras que são feitas por pessoas brancas, muitas vezes, elas caem numa armadilha, enfim. Mas eu acho ok as pessoas lançarem grandes editoras, acho que é necessário também. Está acontecendo muitas publicações de autoras de outros países, da diáspora africana, mas de outros países, como afro-americanas, mulheres negras, europeias, enfim. Está tendo bastante gente publicada e ainda vai ser. Mas tem muitas editoras pretas. acho que uma das principais filmagens de São Paulo que a gente conhece é a Quilomboge, que é um grupo muito importante, vem na década de 70, formou muita gente, inspirou muitas pessoas, eu sou uma delas, mas tem outras editoras no Brasil inteiro, muitas editoras pretas, tem editoras, tem distribuidoras, livreiros e livreiras, temos bastante ilustradoras, que é importante falar das ilustradoras negras, temos também tradutoras negras, tem vários grupos de pessoas negras que traduzem em diversos idiomas, francês, inglês, alemão, eu acho que a gente tem todas as ferramentas do mercado literário, todas pretas, hoje em dia, assim, acho que já tinha um pouco no passado, mas eu acho que foi se capacitando, foi vendo essa gama toda, nós temos toda essa potencialidade, alguns estão nesse ramo independente mesmo, de ter editoras independentes, outros não, outros estão dentro do mercado legitimado, né, mas está lá sobrevivendo, assim, então, eu, pelo menos, tento fazer o meu serviço com pessoas pretas, assim, eu tento fazer essa escolaridade, ter mais editoras pretas na minha rede, fora a autoria, que é super necessário para mim, eu ainda tenho alguns autores brancos mas acho que deve ser uns 10, 20% do acervo da livraria, a ideia é que ele se torne 5%, eu sempre falo isso, 5%, mas tem tudo, ilustradoras pretas também, a galera que faz diagramação, as design gráficas, tem muitas pessoas pretas, os meus trabalhos, geralmente, eu, acho que todos os meus trabalhos que eu faço, eu tento ter essas pessoas por perto, assim, indicações, então, eu não tenho mais desculpa, vamos dizer assim, não tenho mais desculpa, assim, para você, no caso, lançar um livro, e, lógico que livro é caro, mas tem algumas ferramentas que dá para usar, e as editoras grandes também, as editoras brancas, que falar desculpa que não tem mais, a autoria preta não tem, não tem mais, não conheço autores negros, não conheço autoras negras, não conheço profissionais negros, eu acho que não tem mais desculpa para isso, dá uma bugada, né, procura na internet, indicações, eu acho que você acha, facilmente, assim, mas a gente está falando por nós mesmos, que é extremamente importante, assim, é muito importante ter essa narrativa de autonomia, e é uma, é uma narrativa coletiva, assim, não é uma coletiva individual, eu percebo isso, é uma narrativa que a gente está olhando para si mesmo, a gente está tentando se esbarrar, ter esse contato, assim, e é isso, assim, que eu vejo, então tem muita coisa, eu não citei mesmo para não ter desafetos, né, mas eu citei o Quilomboge porque para mim, ele é uma grande inspiração para mim, a Esmeralda, o Março, a Amílio, o Kut, e tantas outras, né, a Anacélia, todas as pessoas que passaram pelo Quilomboge e são também ainda do Quilomboge que foram e são importantes para a minha vida e para a vida de tantas pessoas aí. Só para não falar besteira, o Quilomboge é a pessoa que faz os cadernos negros? Isso, isso mesmo. Eu acho que eles estão com 42 anos, 42 ou 43. É, a edição já está nos 40, pelo menos 40 anos acho que já está, né, então... Eu acho que esse ano é 43 anos, eu acho, esse ano, 43 anos de Quilomboge, cadernos negros. Entendi. Você fez uma fala que me chamou muita atenção que essa questão que eu trouxe na pergunta que às vezes reduzem a sempre os mesmos, não que eles não sejam importantes, muito pelo contrário, os nomes que já caíram na questão popular, mas também eu acho que tem um outro lugar, Ket, que é também reduzir os temas que esses escritores têm. Que de repente acho que a gente só fala de... E aí eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, porque, por exemplo, eu acho que ele não é escritor, mas o Carlos Machado, o professor, fez um livro, por exemplo, que foi pautar todos os negros que fizeram descobertas ao longo de décadas, né? Então tem desde o game, tem cientista, tem pessoa que foi para a NASA. E aí, por que que também eu estou batendo um pouco nisso? Porque eu acho que está na hora de a gente dar aquela sacudida mesmo de falar assim, ah, eu não tenho por onde começar, ah, eu não tenho referências, ah, não tenho... Não tinha... Independente de qualquer coisa, a internet também tem suas coisas boas. E não tinha até a internet chegar, porque hoje você consegue ter acesso. Como você também consegue ter acesso, você falou muito, mas eu também vejo uma galera também da questão do continente africano ali, vários escritores que também estão chegando aqui no Brasil, então eu queria que você falasse um pouco desse caldeirão, um pouco, por gentileza. Ah, então, o Carlos Machado, para mim, ele é escritor, mas ele é um grande pesquisador, uma pessoa incrível, professor também, e esse livro dele é incrível, deveria estar nas escolas, em todas as escolas da rede, estadual, prefeitura, e privada também, chama Gênero da Humanidade, é um livro incrível, para todo mundo ler. Mas a questão da literatura negra, quando a gente fala literatura negra, as pessoas já colocam em um nicho de sofrimento, as pessoas acham que literatura negra só fala sobre tristeza, tipo, ou história do Brasil, abolição da escravatura, ou sobre racismo, e o que mais que as pessoas falam? Aliás, eu falo que as pessoas querem chorar, literatura negra, as pessoas querem chorar, elas não choram. Racismo, pobreza, violência e religiosidade. Sim. Para as pessoas não chorarem com a literatura negra, a literatura produzida por pessoas negras, elas ficam frustradas, entendeu? Elas querem ler e se sentirem culpadas, é isso, é isso que elas esperam, de uma literatura produzida por pessoas negras. Mas a literatura negra, ela é isso também, mas é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que isso. A literatura negra, narrativa negra, ela é múltipla, porque nós somos múltiplos, né? Eu falo que a literatura africanense, ela contribui com essas peças de quebra-cabeça, do que é ser negro, do que é ser brasileiro. E não somente Brasil, mas o mundo, assim, literatura que não são brasileira, mas ela contribui para a gente achar esse ser eu aqui, e contribui com a nossa história mesmo. Então, são narrativas segmentadas, né? Porque segmentadas por questões históricas, normalmente, por isso que eu falo que é um quebra-cabeça, mas ela é muito plural. É uma literatura que fala de amor, que fala de sexo. Olha a literatura aí produzida pela Carmen Faustino, que fala das mulheres, né? Questão de gozar, questão do libido. A gente fala de amor, a gente fala de guerras, né? Guerras ficcionais e guerras não ficcionais. A gente fala de afrofuturismo, que é uma palavra que está muito em voga, mas afrofuturismo, ele é uma terminologia que está olhando para a nossa ancestralidade, está olhando lá para o passado, mas ela está seguindo em frente, está seguindo para o futuro. Um futuro distópico, muitas vezes, um futuro que ele é existencial, mas ao mesmo tempo ela está conversando, dialogando com o passado, está dialogando com nossos griots, com nossos griots, está dialogando com a religiosidade. A literatura também, ela também é feita por as religiões matriz africanas, pensamentos dentro do terreiro, né? A literatura africana também, ela contribui para o nosso pensamento social, político, educacional também. ela contribui também pelas manifestações culturais. Ela fala sobre samba, sobre rap, sobre diversas manifestações culturais que nós somos, né? A gente é o início. A literatura brasileira, a literatura negra, ela resgata esse início de nós sermos os primeiros aqui e ter uma narrativa que parte da primeira pessoa, do primeiro olhar, que não vem do certo e do errado, mas ela está dando a sua própria narrativa, da sua percepção, do seu lugar do mundo, ou seja, da sua existência. A literatura negra, ela vem para inaugurar a existência da população negra. Então, por isso que ela é extremamente importante. Porque, durante muito tempo, nós, como população negra, nós acreditamos que a gente não existia. Que eu não existia. Olha, isso é muito grave, assim. A questão do apagamento histórico. E a literatura, ela vem para isso, para dizer que não. e você não está sozinho, né? Para dizer também que você não está sozinho. Existe um bloco, né? Um bonde contigo, assim. E vieram antes. Então, como a sua vida é importante, e eu preciso contá-la. E a uma cifra também quer dizer, você pode contar a sua história. Ela é importante. Você é importante. Então, eu acho que a literatura negra, ela traz muitas percepções. E ela também não vem para deixar as pessoas culpadas. Se as pessoas quisessem e deixar a culpada, acho que é ok. Eu acho que... É bom lidar com isso também, com a culpa, né? Acho que é bom lidar com isso. Porque a população... Uma das coisas, a população negra, ela não é uma população agressiva. E é muito errada essa ideia de... Nós não somos agressivos. Quem é agressivo é as pessoas brancas. A história está dizendo isso. A história do colonizador. Quem escravizou? Quem matou? Foram outra população. Não foram a gente. Agora, a gente está revidando, né? A gente está querendo nosso lugar de posse. Então, a gente... E, às vezes, a gente nem pega o certo, vamos dizer assim. Então, a gente não é uma população agressiva. Pelo contrário, a gente está querendo pensar, saber quem somos nós. Que é uma... Aliás, é um ideal e um direito. Um direito de cidadania. É isso que eu estou falando, né? E a gente requer isso. Então, a literatura... A literatura, ela vem através disso, assim. E ela é muito ampla. Isso que eu estou dizendo... É só um pequeno exemplo. Ela é muito ampla do que isso. Muito ampla, assim. Ela te dá caminhos. Caminhos transformadores. E essa narrativa também não está somente no livro, não. Eu estou falando sobre livro porque eu venho da matéria-prima do livro. Mas a narrativa negra é oral. Então, se a narrativa negra é oral e ela é viva, ela está no funk, ela está no rap, ela está no samba, ela está em tantos municípios culturais. Ela está no forró, porque a cultura, assim, né? As municípios culturais são negras. Ela vem do negro, né? Deus de centro. Depois, ela vai se transmutando. Mas são narrativas também, narrativas vivas. E para mim, também é literatura. É literatura também. Apenas modifica o ambiente, mas é a história oral. E a literatura é isso. Essas possibilidades, sabe? A gente é tudo isso e também pode ser nada, assim. E eu acho isso transformador porque o negro, ele é muito baseado no estereótipo. A gente foi condicionado a diversos estereótipos, assim. E a literatura negra, pelo menos a ferramenta para mim que vem para mim na literatura, ela te dá um mar de possibilidades. Diz para mim que eu posso ser o que eu quiser, assim. E ela quebra esse estereótipo e constrói uma epistemologia, né? Ela também, ela diz para mim que nós somos seres pensantes. A epistemologia, ela é preta, literalmente preta, assim. Não existe uma epistemologia fragmentada da condição somente branca, assim. Quando tentam apagar essa viés, ela, ela, de fato, a questão do erro da história única, né? E isso transformece o mundo que está. Eu acho que o modelo branco, ele não deu certo. Como a gente está vendo, a gente está ganhando esses frutos hoje. Então, a questão da literatura também, ela ajuda para a gente construir um novo modelo. Construir um novo modelo do que é ser negro. A partir da minha percepção. Eu quero ser negra e negro a partir da minha percepção, do que eu começo a aprender o que é isso. Não através do outro, que é o colonizador, do que é pessoas que não gostam de mim, não gostam do meu povo. Eu não quero ser através desse olhar. Eu quero ser através da minha população, das pessoas que gostam de mim e através do meu olhar mesmo. Então, a literatura era baseada através desse olhar. Por isso que é importante que a literatura seja feita por pessoas pretas, que nós contamos as nossas próprias histórias. Porque pessoas contando as mesmas histórias através de um ponto de vista diferente, é bem diferente mesmo, assim. Elas valorizam outras condições, assim. E é uma linha temática política, uma linha política, né? Que pode ser uma linha perigosa para o genocídio mesmo, para o afogamento histórico, ou para muitas possibilidades, assim, eu acho. Então, a literatura, eu acho que ela inaugura um novo ser, um novo ser negro, novas possibilidades mesmo, assim, para mim. Beleza. E aí, para a gente, já meio que encaminhando para os finais, não para as considerações, mas para o final, se tiver alguém aí que está participando aqui com a gente e quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, se manifeste, por gentileza, a gente está aqui fazendo uma live e falando de afroempreendedorismo, cultura e literatura. A Kate, a Kate, eu sei, a Kate e a Kate, gente, dá um dia. Lembra a Gata Inglês, se lembrar de Gata Inglês, está tudo certo, vai ver. A Kate, ela é uma biblioteconomista, que é uma livreira, que fez a, criou a Livraria Africanidades, então, a gente está falando desse nicho, como é que a gente, de repente, possa pensar em empreender nesse lugar também. No caso dela, ela empreende com um propósito, um propósito social, de engajamento e de identitário, para poder fazer com que a nossa população tenha acesso a essa literatura de qualidade e, ao mesmo tempo, o enaltecimento dessa cultura. Aproveitando essa minha fala e o que você falou um pouco também, eu queria te perguntar quais são os livros do momento que você acha que são pertinentes as pessoas terem para ter um pouco mais de embasamento, se apropriarem um pouco mais dessa questão da nossa cultura afro-brasileira, da cultura africana, dessas manifestações culturais nesse país transcontinental que a gente tem aqui, algumas diferenças literárias que acho que, nesse momento, são literaturas que valem a pena e, meio a tudo isso que a gente está passando, acho que, de repente, valem essas dicas. E o que você gostaria mais de recomendar dentro desse segmento seu de cultura e literatura para a gente encaminhando aqui para os nossos ensinamentos, mas, mesmo assim, ah, espera aí, o Cícero fez uma colocação aqui, eu prefiro atender o Cícero e, aí, depois, eu faço a minha colocação se eu não esquecer. O Cícero, como eu disse para vocês, gente, ele é assistente administrativo, trabalha lá com a Renata Barcelos no Teia Heliópolis, que também faz parte aqui da gestão do Empreende AI, então, na hora que vocês precisarem conversar com o Teia Heliópolis, dá uma cutucada aqui com o Cícero, que o Cícero é gente fina, além do que, também é multifacetado, também. Ele perguntou aqui, tema muito importante, fiquei muito impactado, qual sua opinião sobre brancos periféricos que fazem arte como o funk e rap, e dos brancos não periféricos que estão na mesma situação? É também uma forma espinhosa, mas a minha opinião, tá, no ponto de vista. Eu acho, ok, e as pessoas brancas também, tem pessoas brancas que são periféricas, que fazem funk, rap, fazem tudo também. Então, dessa questão das demarcações sociais, mas é uma pessoa branca, enfim, mas eu acho que essas pessoas brancas que fazem parte desse movimento, dessa estrutura também, que é opressiva, elas têm que entender o papel delas dentro dessa teia. Elas têm que saber também que elas têm um privilégio, vamos dizer assim, elas têm um ponto a mais do que uma pessoa preta que tem a mesma situação do que ela, por exemplo. Tem que saber essa consciência. Se é um cara que é artista, que faz rap, que faz punk, é legal que ele saiba a história desse movimento, qual o momento que ele está, entendeu? E não oprimir os pretos que estão lá ou as pretas que estão lá e ter consciência disso, de ler, ler, sei lá, livros sobre isso, pesquisar mesmo a fundo e se tiver, sei lá, dar também espaço para essas pessoas também. Porque sempre tem marcações sociais, tem os homens também que têm o lance do machismo, dentro do cenário musical, do rap, do funk, mas é difícil um cara aliado de uma mina dentro desse cenário, sabe, de querer, não ajudar, mas de ter um compartilhamento de ideias mesmo, porque é uma coisa horizontal. Eu acredito muito da parte horizontal do que das coisas de cima para baixo, mais horizontal, mas eu acho que é interessante que as pessoas brancas tenham que ter consciência do papel delas, do que elas são dentro dessa teia, dessa selada, né, que a gente está, dessa margem, que elas são privilegiadas de qualquer jeito, dentro da favela mesmo, geralmente quando você vai na favela, quem são os comerciantes da favela? Quem tem as melhores casas nessa favela? Tem uma desenvolvida dentro da favela mesmo, dentro das, das periferias, dos subúrbios, assim, se você for ver mesmo, tem dentro disso. Quem é a pessoa que sai dessa comunidade e vai trabalhar, acho que num banco, por exemplo? Na abordagem policial, quem vai ser falhado primeiro? Entendeu? Quem vai ficar grávida primeiro, por exemplo? Quem vai fazer graduação mais rápido, sabe? Então, a partir desse momento, desse questionamento, e querer saber essas respostas, não culpar um, culpar o outro, mas, porque é uma gama, é um sistema, é muito maior do que eu, você, todos nós, assim. A gente não vê o inimigo, mas a gente acha que o inimigo está do nosso lado, e esse inimigo está sendo, às vezes, a ferramenta dessa, desse grande, dessa cadeia, né? que é o capitalismo, enfim, está dando fogo para esse capitalismo, que eu falo, não é capitalismo, é capitalismo. Mas é importante a gente saber o nosso papel disso tudo, dessa estrutura, sabe? Você é um homem, você vai gelar com machismo, se você é branco, você vai gelar com machismo e com racismo. A gordofobia também, você tem que pensar sobre isso, sobre LGBTQ-fobia também, qual o seu papel da sociedade? A gente está aqui para aprender e para tirar essas mazelas, assim, né? O que eu posso fazer para contribuir? Ah, vou chamar uma mina trans para tampar comigo, sabe? Uma mina trans preta. Legal, isso é ótimo. A gente já está caminhando, já. Vou, sei lá, vou fazer... Eu quero entender por que o movimento funk e rap, eu estou dentro desse movimento, por que as mulheres estão tão distantes? Por que elas ficam, às vezes, como um beck vocal? Ou por que essas letras são tão agressivas? São tão machistas, assim? Estou dialogando com as crianças, né? Que também são a próxima geração. São meninas, são crianças. Eu quero que elas reproduçam o que eu estou fazendo, o que essa galera está fazendo. Então, é isso, sabe? E se questionar e querer fazer algo melhor. Você sempre pode contribuir para a avança da sociedade. Isso na sua comunidade. Aliás, na sua casa também você pode contribuir. Porque a gente começa a militar dentro de casa. Seria o certo, né? Às vezes a gente não milita, a gente milita lá fora, mas a gente esquece dentro de casa. A gente tem mãe, tem pai, tem filhos, mas a gente começa aqui. Depois a gente começa a avançar, né? Você vai para o bar, você vai para o shopping. Até você cair, às vezes, num partido, né? Um partido grande, uma organização grande, mas a gente começa no micro, geralmente. Então, eu acho isso, pelo menos, a minha visão. É isso, gente. Mas aí eu queria só dar uma complementada. Eu sei que a pergunta foi para a convidada, mas eu acho que, eu não sei, como eu ainda não sou uma pessoa totalmente apropriada de algumas informações e conhecimento, não tenho dúvida da minha identidade negra, não tenho dúvida, tanto que eu sou uma mulher preta da periferia, não tenho, apesar de ter aprendido recentemente sobre isso, mas nunca tive dúvida de ser uma mulher preta. Mas eu acho que também tem uma coisa assim, às vezes a gente também fala branco, e a gente tem que entender também o que é esse ponto branco, né? Porque eu também vejo muita gente, vejo gente de pele clara e falar assim, ah, mas ele é branco ou ela é branca. A gente também tem que entender um pouco o que é esse branco. E a gente também sabe que a pele clara no nosso país, ela tem, mesmo não sendo uma pele branca, mas uma pele clara, ela tem os seus benesses, ela tem os seus benefícios, né? Ela consegue chegar em espaços. E aí acho que também eu concordo com você, que a gente me contemplou totalmente. Muitas vezes, se você tem esse benefício e se você quer que as coisas sejam um pouco mais equânimes, um pouco mais, com um pouco mais de equidade, oportunize através de você para aquele que não tem acesso chegar. Acho que é isso também que a gente tem que entender. Às vezes eu não tenho acesso e você sabe que eu não tenho acesso, mas você tem. Então, através de você, me ajude a chegar ali. Você não vai ser menos do que isso, muito pelo contrário, você vai ser a pessoa que propiciou para que as coisas possam se elevar dentro de onde você está. E quando a gente fala de empreendedorismo e a gente fala de empreendedorismo, cultura e empreendedorismo social, é isso, é empreender com propósito, é trazer valor para aquilo que você faz e ter muito na sua mente aonde você quer chegar com aquilo que você faz, que é uma importância muito grande, porque muitas vezes, principalmente no momento de pandemia, no momento que nós estamos, muitas vezes nós estamos muito no desespero e eu entendo esse desespero. O número de pessoas que estão abaixo dos 155 reais para sobreviver no mês é mais de 20% da população, é muita gente. E aí a gente também está falando muito dessa questão de que o auxílio emergencial ele não apareceu porque assim, pelo menos, eu teria um pouco de melhor vida. Não, porque hoje também aumentou-se demais, o gás vai aumentar mais uma vez, a gasolina vai aumentar mais uma vez, o pacote de avôs, feijão básico para você comer. Então está bem complicado tentar sobreviver. Mas a gente entende que mesmo assim, se você pretende empreender, venha a usufruir de ferramentas e acessos que de repente pode ser um grupo no teu território que está tendo esse movimento, essas ações de políticas públicas como o Teia e outras da The Sampa também que estão acontecendo, movimentos de pessoas únicas como de repente a própria Ketia que está fazendo, poxa, eu não sei empreender em várias coisas, mas de repente eu entendo um pouco de literatura. Então tenta ver esse seu fazer com um propósito. mas tenha muito também entendendo somente aonde você quer chegar com esse propósito. Você quer enriquecer? Você quer de repente ter minimamente uma qualidade de vida, poder sobreviver? Então tenha isso para você poder seguir. Eu digo muito aqui, se você fizer esse movimento no teu território, você enriquece a si e eu estou falando de enriquecer, não de bens materiais, mas enquanto pessoa e enriquece o seu entorno. E isso é muito produtivo. E é assim que a gente vai evoluindo a nossa sociedade. Quando ela fala assim, estou empreendendo com um propósito, é trazer a identidade, viabilizar o conhecimento com o destino sobre a questão afro-brasileira. Para quem não sabe, boa parte dos nossos documentos, por exemplo, como ela falou, eu só sei até meu avô. Depois do meu avô, eu não sei quem mais. Porque houve um propósito de apagamento da nossa história. Quando eu estou falando de propósito, queimar documentos mesmo, na qual a gente não sabe da nossa história. quem tem ascendência europeia, ascendência oriental, sabe até não sei quando de é da família. A gente não sabe porque a gente foi trazido, os nossos ancestrais foram trazidos para cá, escravizados, e houve um apagamento. Então, muitas vezes, a nossa história fica limitada até os nossos avós. Ter uma livraria, que tem livraria africanidades, que dialoga com esse tema, para que eu possa me apropriar mais da minha identidade. E se eu me aproprio mais da minha identidade, eu me sinto mais valorizada, mais empoderada, para poder crescer, porque eu tenho mais valor. Ou seja, eu começo a ver outras pessoas com tanto valor quanto eu. Nós falamos aqui do Carlos Machado, que é um professor, que é escritor, que é um pesquisador, que trouxe notoriedade da história, acho que foram duas décadas, de pessoas que descobriram várias coisas e todas essas pessoas são negras. O Abílio Ferreira agora falou sobre a questão do Tebas, um engenheiro aqui de São Paulo, que ninguém sabia, com o trabalho dele enquanto pedreiro, mas na verdade engenheiro, ele comprou a forria dele. É um negro também. A gente entende que tem zumbi, que tem... Mas o que acontece? Essas pessoas, como o Abílio, como o Carlos Machado, como a Kete, traz para a gente a luz da valorização da nossa história, através do livro, da literatura, das manifestações culturais e que, inclusive, isso também é empreender. E é empreender com valor. Então, é isso que a gente está falando aqui. E aí, o que eu ia pedir, que acho que eu acabei esquecendo aqui, que é isso, sou uma pessoa intensa, mas, Kete, eu queria saber contigo, um pouco, se você pudesse deixar algumas referências atualizadas agora de leituras boas para essa construção da galera e, de repente, também, agora vamos deixar um pouco aqui as suas redes para que as pessoas que tenham interesse e queiram entrar em contato contigo. Galera, se vocês tiverem mais alguma pergunta, mais alguma colocação, fiquem à vontade aqui para colocar. Nós estamos falando de afroempreendedorismo, cultura e literatura. Se alguém quiser fazer alguma colocação, esse é o momento. Entendendo que empreender há mais do que, e não é nenhum problema empreender com bolo, com a pizza, tem outros lugares também que a gente pode empreender e empreender com valor. Porque, infelizmente, as nossas escolas ainda estão muito esvaziadas da nossa própria cultura. E ter, de repente, alguém que empreende falando sobre isso é muito importante. Então, se você puder dar algumas referências de literaturas importantes, de cabeceira, para que, de repente, alguém entenda o que é ser negro. Por exemplo, nós estamos aí com um grande reality que acendeu essa questão também da questão do colorismo, porque está todo mundo falando quem é preto e quem não é preto. Então, quais são as referências que posso falar um pouco de colorismo? Falar um pouco algumas referências que a gente possa trazer aqui. Por gentileza, Cat. Nossa, muita coisa. Mas, só complementando o que você falou, não, o que é interessante quando as pessoas brancas, brasileiras, saindo do Brasil, elas descobrem que elas não são brancas. É só um parêntese, tá? É, tem gente que fala para mim que é muito engraçado. Eu estou aprendendo ainda, eu estou muito num lugar incipiente desse conhecimento. Chegou a mim, ainda bem que chegou, mas chegou já com 44, um pouco antes de eu te conhecer e eu ainda não consegui me depurar. Mas uma das primeiras coisas que vai ter na minha cabeça é que eu falo assim, nossa, tem tanta gente que fala que é branco e eu falo assim, mas o que é ser branco? Porque a referência que eu tenho de branco é uma coisa nórdica, lá não sei aonde, tem a pele clara para mim, nunca sei se você seja branco. E se a gente pegar um pouco da historinha da onde é o berço da humanidade, que até então aonde eu sei é na Etiópia, que tudo meio que começou, Etiópia está no continente africano. Então, acho que a gente tem que pensar sobre o que é ser branco, mas vamos lá. E brasileiro também não é latino, né? Outra coisa, outro parêntese, brasileiro não é latino. Então, você falou do Carlos Machado, mas também tem uma autora que ela também fala sobre ciência, mas fala da questão de gênero. Ela tem um projeto sobre mulheres dentro da ciência, que é a Bárbara Carine Soares Pinheiro. Ela é uma pesquisadora e coloca ela como cientista também. Ela é baiana, tem um trabalho formidável e tem um livro que ela tem uma página chamada Descolonizando Saberes. E ela tem um livro, ela tem, acho que, acho que dois a três livros já publicados, referente à lei 10.169, mas em cima das mulheres na ciência. Ela traz uma, acabou surgindo referência de mulheres, tanto mulheres do século passado e mulheres atuais que produzem ciência. É uma pessoa incrível e ela é mantedora de uma escola que tem um ensino afro-brasileiro, uma escola preta. Olha! Que é incrível. Acho que ela é gestora dessa escola. É uma escola da Bahia, em Salvador. E ela tem um trabalho incrível, assim. Então, tem vários ganchos que essa mulher traz. Qual é o nome dela? Ela chama Bárbara Carine Soares Pinheiros. Deixa eu colocar aqui o nome da escola, deixa eu colocar Bárbara Carine. É Bárbara Carine Soares Pinheiros. Escola. Deixa eu ver o nome da escola dela. Que é uma escola incrível. Escola, é Maria Felipa. É o nome de uma negra escravizada, né? Importantíssima da história do Brasil. Maria Felipa é o nome da escola. Ah, e tem um livro também que eu li recentemente, que é de um coletivo chamado Narrativas Negras. E o livro chama Narrativas Negras. Porque elas trazem histórias de mulheres importantes da história do Brasil. Tem diversas histórias, tem muitas histórias importantes. O livro chama Narrativas Negras. E o coletivo é Narrativas Negras. E esse livro, elas estavam vendendo, mas também teve um período que elas estavam doando para entidades educacionais. Nem sei como que está. E foi uma publicação de um site de Corfani. E eu ajudei, né? Eu consegui ganhar o livro. Então, é um livro que eu li recentemente também. Deixa eu ver o que mais. Nossa, eu li o que eu estou lendo. Mas eu acho assim, para iniciar a leitura, um livro que eu não posso descartar é o Tornar-se Negro, da Deusa Santos Souza. Que eu acho que fala muito sobre, também sobre um pouco sobre colorismo. Mas é essencial para entender a que... É... Neuza? É Neuza? Deixa eu ver se eu falo. É Neuza Santos Souza. É com Z ou com S, Neuza? O Santos... É, o Souza é Z. Não, Neuza. O Neuza é com S. Neuza Souza... Não, Neuza Santos Souza. A Neuza, ela é psiquiatra, foi psiquiatra, psicanalista e escritora, pesquisadora. Esse livro, eu acho que é um marco, chama Tornar-se Negro. É um livro incrível, assim, que ela fala sobre a questão do abenquecimento, mas o negro, quando ele acende, como acontece com ele, né? Existencialmente, através das suas ações também. E outras problemáticas, mas é incrível, assim, porque é um trabalho feito da década, eu acho que da década de 80, se não me engano. E ele é totalmente contemporâneo, a narrativa dele. E ela traz as teorias do Fanon, tá aí dentro, e tem isso que está divertindo a Leone Bicuda, as pessoas se conhecem também, a Virginia Leone Bicuda é uma pessoa importantíssima nessa história. também, ela é socióloga, psicanalista brasileira. Peraí, Virginia? Leone Bicuda. Bom, gente, anotei até aqui. Ela também, a Virginia, ela é incrível também, porque ela foi uma dos primeiros estudos sobre pretos e pardos no Brasil, e ela estuda antes, se não me engano, antes do Fanon até, viu? Antes do Fanon, escrever pele negra, máscara branca, a Virginia já estava falando sobre isso aqui no Brasil, entendeu? E a história da Virginia é muito interessante, ela estudou, ela é de São Paulo, e ela estudou na FESP, na mesma faculdade que eu, eu tenho muito orgulho de falar. A Virginia estudou lá, primada em sociologia lá. Ela, ela nasceu em 1910, eu acho, mais ou menos. Então, ela é bem, ela, acho que ela viveu até 2000, alguma coisa, acho que 2001, 2002, que ela viveu, e ela acabou falecendo, e depois da morte dela, a gente está descobrindo, está reavendo a obra dela, que é uma obra importantíssima, principalmente do estudo de psicologia, e é, psicanalista, para estudar sobre essa questão do ser negro, da sociedade, naquele século passado, mas também para a continuidade de hoje, da contemporaneidade. Então, são, são pensadoras que, talvez, ajudem a gente a se encontrar também, para estudar sobre colorismo, sobre ascensão negra, sobre embranquecimento, como o nosso corpo é atravessado, por essas violências, rotineiras, cotidianas. E, o último livro que eu acho que eu vou dedicar, que tem muita coisa, eu acho que, enfim, acho que é importante as pessoas lerem Angela Davis, Bell Hook, e também, acho também importante a gente observar essa molecada, que está aí no Islan também, que é uma outra narrativa, que muitas narrativas, eles já estão nos livros também, muitos deles já, já lançaram vários livros, tem um livro chamado Querem Nos Calar, que é, que conta a história do Islan através das mulheres, das meninas do Islan, né, são várias slammers no Brasil inteiro, no Brasil inteiro, eu acho que a organizadora é a Mel Duarte, desse livro, mas tem slammers, acho que de Manaus, tem no Nordeste, enfim, tem de vários locais, contando a sua narrativa mesmo, sabe, é um livro de primeira pessoa, então, eu acho importante também, olhar para o passado, mas também estar caminhando para o futuro, para ver essa molecadinha que eles estão produzindo, sabe, e acho que é importante estar nesse local de estudo, de observação também, porque a gente não sabe tudo, a gente está sempre aprendendo, eu sou sempre aprendiz, sempre aprendiz, sempre aprendendo, e acho importante eu ter essa consciência, não é nem questão de humildade, mas acho que é questão de condição mesmo, de construção de ser humano, assim, e tanto que, uma coisa que eu tento ter cuidado, é questão da minha fala, eu tento não ter uma fala acadêmica, e eu não quero ser acadêmica também, não tenho essa, acho legal que as pessoas tenham, vão para a academia, mas eu não tenho essa intenção de estar na academia, eu já estive na academia, já ofereci bastante, mas hoje em dia não mais, hoje em dia eu quero muito vivenciar o que a rua sempre me ofereceu, a rua, as vivências, as pessoas mais velhas, que são os meus griots, as minhas griots, quero estar respirando isso, isso está me favorecendo mais do que a academia, e eu leio muito que a academia também me produz, porque a academia, hoje em dia está, o meu povo está na academia, então eu estou lendo muita coisa que essas pessoas estão produzindo, mas eu estou um pouco fora da academia, e minha linguagem também, não quero que a minha linguagem seja rebuscada, porque o meu público não é esse público, eu quero que o meu público entenda, eu falo gíria mesmo, tenho uma linguagem mais coloquial, porque é até proposital, então eu quero que o meu trabalho, o meu serviço chegue para uma, sei lá, chegue pessoas, minha mãe, minha avó, pessoas conhecidas com elas, comigo, enfim, pessoas que estão ao meu entorno, assim, então acho que é mais fácil de atingir, e deixa eu ver, eu falei tudo, porque, ah, e outra coisa que eu acho muito importante de ressaltar também, sobre empreendedorismo, é que o empreendedorismo é preto, sim, o empreendedorismo, a gente que inaugura empreendedorismo, através dessas mulheres, né, que elas ficavam de ganho, que iam para a cidade, fazer essas negociações, são importantes, às vezes, para conseguir dinheiro, para conseguir a sua forria, a forria de outras pessoas negras escravizadas, essas mulheres, que eram donas de mercados, né, que as mulheres precisam de fundar dos mercados, então essas mulheres tinham, faziam essas negociações, tinham o dinheiro na mão, faziam seus próprios produtos, então o empreendedorismo, ele é preto, ele vem daí, ele parte daí, essa sabedoria, depois a cultura europeia fez o que ele quis, fez o pensamento, uma coisa mais cartesiana, e fundou a nomenclatura do empreendedorismo, mas o empreendedorismo vem dessas vivências, vem dessa prática, então é uma coisa de linhagem especial que toda pessoa preta é empreendedora, então parte daí, a minha sabedoria do empreendedorismo, eu acho importante eu dizer daí, de onde que eu parto, onde que vem essa consciência, essa coletividade, e a minha ciência, da livraria. Sensacional, né, a gente tem que parar também e começar, primeiro, ir para a academia, você não precisa ser academicista, são coisas diferentes, a academia te traz uns conhecimentos, quer dizer, traz um conhecimento, mas como a gente já sabe, boa parte de alguns conhecimentos, eles não existem, se você vai fazer, de repente, um artigo, uma tese, alguma coisa que tenha referências negras, geralmente eles dizem que não tem, não tem como fazer isso, então é bom que a gente, de repente, pense sobre isso, né, e o que foi bom da cota racial, é que como os negros adentraram a questão da academia, eles começaram a reivindicar as referências negras, e isso é sensacional, porque até então o apagamento era tão grande que dizem que não existia, e agora está vindo a toda essa questão histórica, da nossas, que até então estavam apagadas, ou foram violadas, ou não foram disseminadas, isso é muito legal, né, sim, somos empreendedores, por uma questão de subsistência, a gente teve que ir fazer, as quituteiras são um exemplo disso, né, pegaram os seus fazeres de casa, foram para as praças, sentaram lá e falaram assim, bom, vou vender o que eu tenho, então a gente tem que entender que existe esse fazer desde sempre, e eu acho que também é isso, não diminuir esse fazer, a gente precisa parar com essa coisa de diminuir o que a gente faz, você pensou, fez a estratégia, colocou em prática e ganha dinheiro com isso, isso é valoroso demais, você não pode colocar como uma coisa menor, até porque em julho eu fiz um texto aqui na The Sampa falando, a mulher negra, ela hoje, ela é oprimida para ir empreender, porque ela fica fora do mercado de trabalho, não consegue uma recolocação, automaticamente ela pega o seu fazer e torna isso um empreendedorismo, e essa mulher sustenta duas cadeias, que é a questão dos fornecedores locais e o próprio comércio local, porque ela vai no fornecedor, compra o material dela, faz o material dela, vende, quando ela ganha, ela vai comprar o que ela precisa para a subsistência dela, então, a valorização que essa mulher tem dentro do ecossistema da periferia onde ela está inserida, então, não é pouca coisa, é um movimento muito grande, ela vai no açougue, ela vai no mercado, ela vai na feira, ela vai na farmácia, então, a gente tem que parar com essa questão de diminuição do nosso empreendedor, ele é tão rico e tão valoroso que muitas vezes o mercado sente falta disso e vem buscar aqui, como é que a gente consegue sem acesso fazer as coisas acontecerem aqui na periferia, tá, então, pensa nessa questão. Outra coisa também que você colocou, deixa eu ver se eu lembro aqui que eu queria pegar um pouco da frase que eu achei bem interessante, da questão da academia, né, eu realmente sou uma dessas, por exemplo, eu fui para a academia e fiz a minha faculdade e tudo mais, mas eu gosto do mecanismo daqui, uma vez eu aprendi com uma pessoa uma coisa bem interessante que ela falou, ir para a academia... Ana, licença, rapidinho, daqui, tá me batendo aqui, eu só vou ficar em óculos, mas eu estou te ouvindo, tá, eu vou postar aqui. Vai lá, é isso, fazer ao vivo, gente, nossa convidada vai atender a porta, olha que interessante, é isso, e eu tomando um bronze aqui, como vocês estão vendo, a pessoa está batendo aqui, eu tomando um bronze, mas é isso, fazer ao vivo é desta forma. E aí, uma coisa que eu queria falar um pouco também da academia, que uma pessoa extremamente pontual e ilustrou muito, o William, que trabalhou aqui no Centro de Formação Cultural, na programação do Centro de Formação Cultural, ele falou, Ana, a gente tem que ir para a academia, absorver o conhecimento que tem dentro da academia, mas facilitar esse conhecimento na nossa quebrada. É isso, não é trazer a academia, falar, não fazer essa fala rebuscada, se de repente uma palavra significa isso na academia, não falar aqui, você vai falar do jeito que, e outra, não é fazer a pessoa que entender, é que você foi para a academia para entender aquela pessoa que não foi para a academia. É o contrário, a gente faz totalmente, ah, eu fui para, ele não me entende. Não, mas se você conseguiu ter mais instrumentos para compreender, então é você que tem que compreender a pessoa, e não ela que tem que te compreender com essa arrogância. E aí, se for o caso, o acesso começa através da palavra. Se a pessoa não está entendendo o seu academês, vamos dizer assim, ou juridiquês, mas a gente faz, viabilize isso para ela entender, porque não quer dizer que ela seja uma pessoa sem conhecimento, talvez ela não está entendendo o que você está falando porque você está rebuscando demais a palavra. Então, vamos viabilizar, é isso que a gente está tentando aqui. que acaba sendo excludente, muitas vezes. E, às vezes, tem muitas pessoas que fazem isso propositalmente, para ser excludente, para inferiorizar outras pessoas também, para falar que aquele lugar não é dele, não pertence, que o lugar não é nosso, vamos dizer assim. A dona Edinusa acabou de chegar aqui cheia de perguntas, colocou, oi, Kete, saudades, as nossas ganhadoras maravilhosas, as nossas ganhadeiras maravilhosas. Kete, onde encontramos seus livros? Ah, a Edinusa é maravilhosa, um beijão para você, saudades. A Edinusa também é uma grande apreendedora, uma dessas mulheres incríveis. É insensão. Inspiradoras. Sim. Então, os meus livros, a minha matéria-prima está no site, vocês encontram a livraria com candidatos no site, que eu acho que vai ser passada aí, mas eu posso repetir, é Livraria Africanidades. Pode falar, enquanto você fala, eu vou buscar aqui. Tá bom, livrariaafricanidades.com.br, lá tem o site, mas nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, se eu jogar Livraria Africanidades, você acha, e lá tem um link direto para o site. Os livros ficam lá. Infelizmente, com a pandemia, eu tive que retrigir apenas a parte virtual, fez na loja virtual, que antigamente tinha um espaço físico das pessoas poderiam vir aqui para comprar, para conhecer, para tomar um café, mas logo mais retornaremos. Deixa a vacina chegar, a gente vai poder se abraçar, fazer uma grande festa, se encontrar, e vai dar tudo certo. Então, mas eu acho que é isso, não sei, eu falei tudo. livraria, ela completou sete anos, é importante falar. Vou roubar um pouquinho. Na verdade, a gente vai encaminhar agora para os encaminhamentos finais, faça suas considerações finais, que eu vou encerrar aqui. E eu estou colocando as suas redes aqui no comentário, pode ir falando aí, fazendo seus encaminhamentos finais, que eu já vou encerrar. Até porque eu estou pegando esse sol aqui, está me queimando. Então, eu quero muito agradecer a todo mundo que passou por aí e permaneceu, que vai passar, que vai ficar gravado, né? Quero agradecer principalmente a Ana Paula pelo carinho, generosidade, e por tudo mesmo, pela nossa caminhada. A gente tem uma história juntas, uma história bonita juntas, e quero agradecê-la por estar ao meu lado. E... Quero agradecer... A Edna também fez uma pergunta aqui, que eu posso colocar junto. Como ser uma livreira, uma bibliotecária em um país que não lê? Então, eu tenho minhas dúvidas sobre o... A gente tem um Brasil que não lê ou um Brasil que não se enxerga e por isso que não lê. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que se a gente tivesse uma cultura que colocasse a literatura negra dentro... Não somente a negra, mas a indígena, a literatura dos povos originários dentro de uma unidade escolar e de espaços de conhecimento, como também bibliotecas, que as bibliotecas também têm sua depasidade do acervo delas, e outros espaços culturais e também de memórias, o Brasil, talvez, ele seria um país leitor. Então, as pessoas querem se ver, querem se sentir pertencente. E com o avanço da literatura negra, eu acho que os números de pessoas que lêem têm aumentado. Pelo menos eu sinto essa procura. E, geralmente, as pessoas que me consomem são pessoas periféricas, pessoas igual a mim. Então, as pessoas pretas lêem, as pessoas que estão nas margens, nas periferias dos subúrbios, elas lêem. Tanto que, quando eu fazia eventos culturais em locais que eram locais considerados marginalizados, é onde que eu vendia mais. Isso é muito louco, né? E os locais, às vezes, muito elitizados, às vezes, nem vendia tanto, assim. Fazia mais o lance da apresentação do que a venda, né? Então, eu tenho minhas dúvidas. O Brasil, ele não é um Brasil leitor, porque ele tem um propósito também dessa construção, dessa dominação. Porque, como diz, né? Diz, disse o filósofo, o autor, ler é poder. Se ler é poder, então, por que o Brasil não é um país leitor? Por que ele foi construído dessa forma? Por que as pessoas pretas indígenas, pessoas não brancas, elas não fazem parte dessa epistemologia, dessa dominância da epistemologia? Então, são vários porquês, né? Que a gente sabe o porquê. Mas eu gosto de deixar essas reflexões, assim. A resposta, acho que, está aí nesse caminho. Então, as pessoas vão ler porque elas estão... Elas não estão quebrando essa estatística, elas estão seguindo esse caminho, que é o grande sistema, o grande irmão, o grande pai, o patriarcado quer. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que estão lendo. E pessoas, às vezes, são consideradas pessoas que não são nada da escola. Aquela pessoa que, às vezes, que é considerada que vai ser bandido na sala. Às vezes, aquela crimina ali que é desmerecido por quem ele é, que ele representa, ele lê muito. Ele lê, ele faz rap, ele faz funk. Ele, às vezes, está no Big Brother, né? Que a gente viu. E está aí. Então, eu acho que, às vezes, a questão do Brasil não ser um país leitor. Ele está dentro da história do Brasil, a nossa problemática. A nossa história já quer dizer muito isso. E também o caminho está aí. O caminho está em nós. O caminho está dentro da população, o povo originário, eu acho. Esses pensamentos. Saberes pretos, saberes indígenas. Que são saberes marginalizados. Beleza. Tem mais alguma consideração final? Algum recadinho? Alguma coisa que você queira falar da livraria para a gente ir fechando? É isso. Eu quero muito agradecer mesmo o convite. Eu acho importante falar também desse âmbito do empreendedorismo. Geralmente, às vezes, eu não sou convidada para falar sobre isso. Eu acho legal. E eu também, eu acho também uma honra falar da minha história, de compartilhar a minha história. Porque, por a pessoa que eu represento, né? Eu represento não somente eu, mas eu represento as mulheres pretas, as mulheres periféricas. Mas, geralmente, são pessoas que não são convidadas para falar, né? Então, acham que a gente tem um, a gente não tem um pensamento para colaborar ou para somar para a sociedade. Então, quando as pessoas me chamam para me compartilhar o meu pensamento, a minha vivência, eu fico bem feliz, assim. Porque eu fui ensinada que o que eu produziu, o que eu fiz, não era de nada, sabe? Porque você tem vergonha de falar de você mesmo. Será que o que eu faço é importante? Sabe? Aquela interrogação bem grande, assim. Sabe aquela menina que fica no fundão da sala? De aula, era eu. Aquela unor mediana, era eu. E hoje em dia, eu estou sendo convidada para falar sobre o que eu fiz, o que eu vivenciei. Então, eu acho rico isso para mim. É muito significativo. Então, é de agradecimento, mas, meio à sala, assim. Então, é isso. Deixa eu ver. Lógico que eu, depois que terminar a sala, eu falo assim, nossa, eu devia ter falado isso, aquilo, aquilo, outro, mas eu vou deixar para a prosperidade. E essa é a primeira live do ano. Esse ano, eu não fiz nenhuma live. É a primeira live do ano. Estou inaugurando com você. E quero muito agradecer por isso, assim. E uma coisa que eu sempre falo também, que a livraria, ela só existe pela questão do racismo. A evidência da livraria, ela vem numa parte triste, porque é do racismo. O país é um país racista que precisa de uma livraria, de iniciativas que evidenciam o pensamento dessas pessoas que são marginalizadas. Se não existisse isso, eu seria uma pessoa normal querendo vender livro. Porque vender livro é uma coisa prática, uma coisa cotidiana, que todo mundo pode fazer. Eu falo que eu sou uma menina querendo vender livro. Só que eu quis vender livros que eu queria me ver dentro desse livro. Então, isso é revolucionário. Isso é transformador. E algo tão simples pode ser muito potente. Então, olha a dinâmica e a grandiosidade desse sistema, né? Que faz a gente fazer essas coisas. Às vezes você está num shopping, num bar, e você está fazendo a revolução sem você querer fazer. Então, é isso que eu quero deixar. E é isso, gente. Fechando aqui, agradeço a todos que estiveram aqui com a gente, seja rapidinho ou que permaneceram até o final. Deixei aqui para vocês, no caso, algumas dicas que a Cat deixou aqui para a gente. O atendimento do MEI. Então, aqui tem os telefones e o e-mail que você pode entrar. Nos comentários tem todas essas informações. Como vocês sabem, todas as lives aqui dos TEIAS, é assim que elas terminam, elas ficam gravadas. E você tem uma aba na página do Facebook da The Sampa, vídeos, em que você pode ir lá e ver essa vitrine eletrônica com todo esse conteúdo sobre empreendedorismo, geração de ETA e outros assuntos afim que versam sobre esses temas. Para que você possa fazer como se fosse um telecurso. Agora, eu vou pegar tal vídeo, às nove horas da noite eu vou pegar meu caderninho, vou fazer aquela anotação e vou aprender. É isso, gente. Agradecer a Cat que esteve aqui com a gente, essa linda, que a gente já tem uma história juntas, aprendi muito com essa mulher potente, que esteve visionária com essa ação. Então, isso é muito legal, esse empreendedorismo de propósito, com propósito e identitário. Agradecer vocês que passaram aqui com a gente, que colaboraram de alguma forma, a Rosana, a Luciana, o Cícero, a Thalita, a Edilusa e qualquer coisa nós vamos se falando. Mais ou menos todas as terças-feiras estamos aqui com essa cara preta, minha ou da Luciana, trazendo algum conteúdo para vocês. Agradecemos a todos, um beijo, tenham uma ótima semana e fiquem bem e se cuidem, tá? Kate, eu pedi para você ficar aí e a gente se despede aqui do pessoal. Muito obrigada para vocês que estiveram conosco até agora. Um beijo. Um beijo. E aí Tchau, 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 tchau.